Eu te perdoou, como o Senhor Me deixou de pegar, tudo que me solta o amor Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Sobre a cruz foi, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe Amém. A choração da dor e a maioria das coisas Luz a volta, vai de lá, vai de lá Vai te levar a chora, que eu não vou É que você morou, é que você morou É que você mora, que você mora Na casa, vai de lá, vai de lá Pra você só não se acertar Gente não solt gesehen, cara Gente não solt нашем ego Amém. Dizendo em mim, como a minha barata Que eu deixarei, a minha sabora Que eu não vou ficar, que eu deixarei Que eu deixarei, que eu deixarei Que eu deixarei, que eu deixarei Que eu não sei, que eu vou Mais forma, com poder, brilhar a luz Hoje o espaço, com o amor, com o amor Que eu deixarei, que eu deixarei 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 Amor, parabéns Hoje a luta vou enfrentar Se a Jesus também Respeita as suas mãos Sou igual a Deus Jesus, eu sou feliz Amor, amém A dança adorada E Jesus, eu sou feliz Toda a minha marca Você vai querer A dança adorada Se o Senhor está Jesus, eu sou feliz Ele me salvou Se a Jesus, eu sou feliz 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 Amor, amém Amor, amém Amor, amém 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 Música